Fala pessoal, Rafael Forest aqui da Brasil Pieces e hoje a gente vai mostrar para vocês o poder da nossa super fita com o nosso poliuretano de reparo e reparo de lonas debaixo da água. Então fica ligado e segue as dicas aí para vocês verem um pouquinho mais. Então galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Nós estamos aqui com uma geomembrana, essa aqui é a geomembrana 0.8mm de PVC trançada reforçada, é um dos nossos melhores materiais aqui da fábrica e uma coisa muito comum que acontece é o cliente que tem uma geomembrana, essa geomembrana sofreu um rasgo, caiu um boi dentro do reservatório, aconteceu algum acidente que ocasiona o rasgo dessa geomembrana e temos muitos clientes que tem dificuldade de fazer um reparo profissional. Então hoje eu vou mostrar para vocês a nossa super fita, que é esse material que ele cola mesmo debaixo d'água e o nosso poliuretano, que é um material líquido que também cola debaixo d'água. O que eu vou fazer aqui para vocês? Só para vocês verem, né? Está embaixo está tudo sequinho, tudo certo, pode deixar levantado aí gente. Eu vou dar uma tesourada no nosso material. Ó, eu vou cortar bastante ó, vou cortar esse tanto aqui. Agora só abaixa um pouquinho gente, pode baixar, põe aí no chão. Aí o que acontece ó, essa nossa super fita de reparo, deixa eu ver o tamanho do rasgo que deu. Ó, está aqui ó, beleza. Ó, deu um rasgo aqui de mais ou menos 4 ou 5 dedos ó, bem aqui, está vendo? Pegou? Nada. Aí ó, o rasgo que deu. Pegou né? Legal. Eu vou cortar um pedacinho menor, porque não precisa de tudo isso. Vou cortar um pedacinho desse aqui, né? Que vai dar os 4 dedinhos do rasgo. A gente tira a proteção. E, primeira coisa, limpa em volta. Está vendo que tem areia, essas coisas aqui na gel membrana? Limpa com o paninho ou com a mão, em volta do rasgo, para o material não colar, né? É, direto na sujeira, porque não é isso que a gente quer, né? A gente não quer colar a sujeira, quer colar a gel membrana. O que vocês podem fazer? Duas opções. Ou vocês colocam o poliuretano antes, para ficar mais reforçado ainda. Eu vou pegar um pouquinho de poliuretano, tá? E aplicar em volta do corte. Está vendo o corte aqui, ó? Vou abrir um pouquinho mais para o pessoal ver. Ó, eu já vou aplicar ele e fazer sempre um movimento circular, tá? Em cima do corte. Legal, sempre tomar cuidado, porque esse nosso poliuretano é muito forte. Então, ele estraga a roupa, que é uma beleza. Empresta aqui. Ó, agora você vem com a super fita de reparo, debaixo da água mesmo. Vem pressionando, ó. Para quê? Para o poliuretano completar todo o espaço com o ar que tenha embaixo do corte. Entre o corte e a lona, perdão. Então, legal. E agora, para ficar bem reforçado, o que a gente faz? Pega um pouquinho mais de poliuretano e aplica, forçando o poliuretano a preencher qualquer falha que tenha entre a gel membrana e a nossa super fita de reparo. Esse poliuretano, gente, ele vira uma cola, ele vira um plástico de vedação sobre, né, fixando a nossa super fita no material. Então, esse aqui vai ficar para a vida toda. Eu vou pedir para os meninos até levantarem a gel membrana, para vocês verem que embaixo, mesmo o corte sendo grande, embaixo não vai estar vazando mais, eu acho. Vamos ver. Esse aqui é teste de prova mesmo. Porque o certo é esperar secar, tá? O certo é esperar secar o material para fazer qualquer tipo de movimentação e tudo mais. levanta aí, vamos ver se vai vazar. Ó, filma aí embaixo. Não está vazando mais não, né? Não. Não, né? Aí, ó. Deixa eu bater agora para ver se soltar. Não? Ó, aqui, ó. Olha o corte. Está vendo? E não vaza. Caramba. É, na verdade, o material é muito bom. Então, você que está precisando fazer um reparo na sua gel membrana, saiba que nós temos materiais profissionais importados aí de alta qualidade para atender você que trabalha tanto com reservatório de água para aquicultura, irrigação, reservatório de caixa d'água predial. Você que trabalha com nossas gel membranas para qualquer uma dessas aplicações, fica à vontade, entre em contato, que a Brasil Pissas tem a solução específica para você, tá bom? Então, segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook e por aí vai. Valeu, galera. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.